Olha, Vinícius Dumeir, é o Diego. Eu sei que, assim, álgebra linear é muito difícil de você querer partir somente para os números. Eu sei que, geralmente, o pessoal que tem cabeça de engenharia, ou que gosta de, tipo, ver tudo de forma palpável, se sente mais seguro com a questão do número. Eu tentei explicar de forma completamente abstrata que é exatamente essa a ideia da álgebra linear. Eu vou tentar mostrar para você o que eu escrevi em termos de número. Eu não sei se você vai sacar. Mas, por exemplo, se você usa a matriz I desse jeito, eu afirmei que desse jeito aqui, você vai gerar uma equação da reta. Gerar uma equação da reta é outra maneira, lembra, álgebra linear, linearmente independente. É uma outra maneira de você dizer que você está tendo um sistema LI. Entendeu? Linearmente dependente. Como é que você enxerga isso? Para isso, você tem que pegar essa matriz, abrir ela em três somas de matrizes. Você está percebendo que cada matriz que eu estou abrindo corresponde à linha da matriz anterior. Se você olhar para uma dessas matrizes que estão cheias de zeros aqui embaixo, você pode conseguir construir uma matriz somente com número e uma do lado, que dependa da sua incógnita ou da sua variável, chama como for, somente de H, em termos de 1 em 1. Se você faz isso para todas as outras matrizes, você consegue construir algo como se fosse um número em termos de matriz, vezes uma matriz que representaria um vetor. Para cada uma das supostas direções do espaço de matriz 3D. Isso é LI. Mas, se você tenta fazer isso aqui com KLM, do jeito que está aqui no I2, que é aqui embaixo, uma linha completa, isso a gente fala que é um sistema LD. Está completamente aberto. Vou tentar mostrar isso. É difícil, assim. Se você abrir essa matriz, você vai ter que abrir pelas colunas. Entendeu? Você vai ter que abrir pelas colunas. Colocar os zeros nas outras. O problema é que escolhe uma delas. Quando você abre pelas colunas, pelo produto matricial, não tem como você colocar uma matriz somente com números e a outra somente com um H, independente. Está entendendo? Não tem como você separar. A matriz está misturada. Ela tem números constantes e incógnitas ou variáveis, chama-se como for. Não tem como você dividi-la em dois termos. Para poder você enxergar algo como se fosse um vetor de reação no espaço de matrizes. O problema é que a gente está no espaço de matrizes. Não estamos no espaço de setas que você está pensando. Álgebra linear é assim. A gente não fica só no espaço. O espaço de setas é um espaço que tem direção e módulo. O espaço de matrizes tem muito mais. É complicado. Eu sei que é complicado. Mas é isso aí. Álgebra linear é isso. É completamente louco. Mas basicamente é isso, assim. Você não consegue abrir. Se você quiser abrir, você vai ter que fazer mais uma vez o processo e você vai ter uma constante mais outra constante, mas aí sim uma matriz variável. Só que você não está botando isso em termos de um sistema LI. Você está botando isso em termos de algo que está misturado. Que é uma soma de constantes e coisas. Se você pegar isso aqui e sair abrindo, uma por uma, você não vai conseguir construir uma idealização como essa. De constantes e variáveis. Isso aqui é semelhante ao que você faz na linha. A fazer aquele AX mais BY mais, sei lá, CZ. Entende? É semelhante. Desculpa, assim. Não dá pra te explicar, assim, de uma maneira simples. Não estou tentando de enrolar. É complicado mesmo. Eu talvez, assim, se eu sentasse pra ler o Boldrine, de novo, eu conseguiria de uma maneira, talvez, mais rápida te convencer. Mas, assim, álgebra linear é isso mesmo, cara.